Galera, bom dia, bom dia pessoal de Ardebordel Hoje é domingão de manhã Eu vou fazer um roteiro de passeio E vou começar por aqui Vou passar todo o lago ali Virando Montreux Então vai ter vários Picos de vídeo Com cortes Estamos na cidade Estamos na Suíça Estamos próximo aqui a Montreux E eu vou fazer uma série de vídeos Com intervalos E eu achei interessante essa arquitetura Essa estrutura aqui onde passa uma autoestrada Pra vocês verem É bastante alto Acredito eu que deve ter uns 300 metros de altura Eu não sei, não consigo definir Uma altura De baixo assim Porque dá a impressão que é bastante alto Tem uma cachoeira, um rio aqui Então vai ter bastante picos de vídeo Cortando E eu achei interessante essa estrutura aqui Lá em cima passa a autoestrada E é muito bacana Começando por esse Pequeno vídeo E vamos iniciar Uma série de pedacinhos de vídeo Pra vocês, tá bom? Essa é a primeira parte Estamos aqui numa parte de floresta Esses brancos são neve Que ainda estão derretendo E Espero que vocês gostem Pessoas fazendo caminhada Trilha Bastante legal Vamos lá então Vamos passear comigo hoje Beleza Bora Mais um pedacinho pra vocês agora Aqui ó Eu tô aqui bem no alto Aqui Belmont Belmont O nome aqui Essa parte alta aqui Aquelas montanhas que vocês estão vendo Lá no outro lado Já é a França Esse lago aqui É o Lelac 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 Lembrei agora Então ó Que bonito hoje Aquela parte que vocês estão vendo ali Eu vou dar um zoom ali Se você procurar Dar uma olhadinha Vocês vão ver Tem uma ponte lá Tá vendo lá Eu já especifico pra vocês Ali Aquela parte ali Aquela parte ali Daquela ponte Que vocês estão vendo lá É o lavô É onde sai um dos melhores vinhos brancos Da parte da Suíça É patrimônio histórico Tombado pela Unesco Certo E É um lugar muito bonito Vocês estão vendo aí Não precisa Mostrar muita coisa Falar muita coisa Precisa ver por si próprio E dar uma olhadinha aí Vou tirar a câmera daqui Pra vocês verem Só a parte da Da frente Ó Tô bem no alto aqui Essa aqui é uma das partes Mais nobres Dessa região aqui Tem umas mansões Grandonas Aí fica de frente Pro lago Ainda resta um pouco De neve Sobre o telhado Vou puxar um pouquinho Mais pra cá Pra vocês darem Uma olhadinha aqui Ó Olha lá que lindo lá O lago As montanhas altas Lá congeladas Aqui então É uma área bem nobre É bem bonita Essa parte alta aqui Ó lá Aquela parte Que vocês estão vendo Na altura lá da montanha Ainda é Suíça Olha Estão vendo Lá onde bate Aqueles picos Som lá Montanhoso E essa parte Lá de cá Do lado de cá Do lago ali É a França ainda Eu vou passar A fazer essa beirada Do lago ali Depois E eu vou filmar Pra vocês Vou passar lá embaixo Naquelas estradezinhas Beleza Lugar muito maravilhoso E bonito Espero que vocês tenham gostado Um abraço Até daqui a pouquinho Vamos fazer mais vídeos Depois Aí galera Não se assustam Com o grito De cachorrada Dois cachorrinhos Aqui Levando ele Pra passear Aqui ó O lago Bonito Lá do outro lado Da França Olha que lindo Aqui As montanhas congeladas Lá em cima Tamo aqui Em Belmont Uma área nobre Aqui Fomos ali Na casa De uma amiga Ali Do pessoal Que é amigo Da gente Aqui nessa região Foi lá na casa dele Conheci eles lá Bastei um papo Trocamos ideia Aqui quem tem cachorrinho Faz amizade fácil O pessoal Que a gente conhece Da internet aí E eles moram Aqui nessa parte Dessa área nobre Aqui Fomos bem recebidos lá E chique Bacanizado Olha só o lago Lá naquele outro lado Daquela montanha É a França Ó Titi Quietinho aí neném Titi tá chorando Ó a montanha lá Que bonita Chique né Passando aqui Agora eu vou descer Lá embaixo Perto do lago Vou fazer Essa trilha Perto do lago Ali próximo ao lago Pra que a gente Posso dar Fazer um Um vídeo bem bacaninha Pra vocês verem Ainda resta Algum pouco de neve Hoje tá bom Tá bom Acho que Sete graus Tá tranquilo Aqui não tem lombada Vocês podem ver Que não tem lombada Nessas áreas O máximo Que você vai achar É uma Elevação Às vezes Em alguma travessia escolar E As placas Dizendo a velocidade Que você pode andar Como tá ali 60 por hora Farol sempre aceso Lá naquele outro lado É a França Vou dar um zoomzinho Pra vocês verem Lá Tá vendo lá Que bonito Já tá Coberto um pouco De gelo Lá em cima Essa aí Pelo jeito Foi esquiar Saiu Esse aí Não sei Cabeludo Agora eu vou Descer a parte Mais baixa Ali Pra pegar A área A parte do lado Quero ver se chego Até lá Perto da estátua Onde tem a estátua Do Fred Mercury Lá Onde faz o festival De Montreux Festival Ensino Mundialmente Aqui tem uma Tem uma visão Muito bonita Aqui Vamos ver se dá Dentro aqui Termina Com o tram Aqui Mas Tudo bem Vamos ver ali Olha que paisagem Linda Maravilhosa Muito bonito Pelo menos Eu acho Não sei o que vocês acham Dá um likezinho No vídeo Se você achou bonito Olha lá Fazendo isso Com todo carinho Pra vocês Vou mostrar um pouquinho Dessa parte da Suíça Muito bonito Né Olha que lindo Só também Tá tirando foto Ali A parte que eu falei Que é a parte A de nó De montanha Agora eu vou pegar Aquela Estradezinha Lá embaixo Lá Pra mostrar Pra vocês A parte Da Do lago Beleza Daqui a pouquinho Tô de novo Bora lá Continuando o vídeo Pra vocês curtir a paisagem Aqui Olha que bonita Neve no telhado Ali A chaminézinha Muito bonita Não deu de ver Pegou muito rápido Ali Tem os Características Das causas suíças Olha pra vocês Vê a paisagem Que linda O lago Do sumão Ata place Olha Esse lago É encantador Não é à toa Que muita gente Acha esse lugar Um dos lugares Mais bonitos Do mundo Olha pra vocês Vê Tudo isso Eu tô fazendo Pra filmar Pra mostrar Pra vocês Quem gosta De conhecer As paisagens Todas as vilas Aqui tem Uns pezinhos De vinha De uva Fazendo vinho Essa região Aqui Olha Descendo aqui Que maravilha A paisagem Olha que lindo Aqui Então parei Ali agora Pra mostrar Aqui pra vocês Estacionei Aqui é o lavô Essa parte Daqui pra lá Que já é tombado Pela Unesco Como patrimônio Da humanidade Aqui é da onde Saiam os melhores Vinho branco Da Suíça Aquele outro lado Já falei Que é a França Lá em cima Aquelas montanhas É Suíça É Suíça Ainda Aqui já estamos Na região Do lavô Bonito Bora descer Pra mais Frente Aqui embaixo Muito bacana Espero que vocês Estejam gostando Bora lá Vamos fazer de novo Então Achar outra posição Ali fica Um pouco das vinhas Onde é feito Os vinhos Brancos Aqui é o lavô Que eu falei Que é o patrimônio Tombado pelo histórico Ali é a França Se você seguir o lago Aqui reto Você vai sair Lá em Genebra Lá pro outro lado Lá em cima Daquelas montanhas Aqui Assim pra cá Ali Antes vocês estão vendo Aquela parte Lá é Lausanne Onde eu moro Aquela parte Da cidade lá Lá em cima Onde eu estive ontem Que eu mostrei Pra vocês no vídeo Ontem Aquelas montanhas Brancas Que é a França Também Seguindo o lago Aqui Essa parte Aqui faz Um dos melhores Vinhos brancos Aqui embaixo Passa uma linha De trem Pra vocês verem Deixa eu movimentar Mais devagar A câmera Pra vocês verem Bonito Daqui a pouquinho Tem mais Vambora Tchau Tchau